Oi, eu sou a Clarissa e esse é o Clarissa Recomenda, onde eu vou recomendar coisas tipo filmes, séries, podcasts, música, playlists, o que dá na telha. Não pretendo fazer nada, tipo, muito fixo, porque nem sempre eu vou estar lendo um livro muito incrível. Inclusive agora eu não estou, então não vou recomendar livro nenhum. Mas a gente vai fazer esse episódio em especial sobre o álbum Agridoce. Então as coisas que eu vou recomendar tem a ver com o álbum, a temática ou coisas que podem ter me inspirado, enfim. Eu vou começar recomendando filmes. Pra quem não sabe, recentemente o meu hiperfoco tem ido pra Rock Balboa. E eu explico porque eu estou recomendando isso pro álbum Agridoce. Primeiro porque é um excelente filme, uma excelente saga. Segundo porque de verdade, assim, principalmente eu acho que em Botas de Cowboy, e principalmente porque Rock Balboa, né, Rock e um lutador no caso, que é o primeiro filme, é uma história de amor. Eu acho que principalmente tem essa questão também de uma história de amor sendo vivida por alguém que tá passando coisas individualmente. tá passando por suas próprias lutas e inseguranças e tal. Tem um monólogo nesse primeiro filme que ele fala sobre ter passado do momento do pico dele, né. E tem toda essa questão sobre como às vezes a glória tá na derrota. E toda essa questão, assim, é quase um coming of age. Muito popular e muito anos 80 e muito americano. Eu acho esse filme muito maneiro. Alguns filmes da saga não são tão incríveis assim, mas se por algum acaso você quisesse um meu amigo um dia, eu recomendaria você assistir porque a gente vai ter bastante coisa pra falar. Então eu recomendo Rock e um lutador. Minha segunda recomendação é A Pior Pessoa do Mundo. Pode estar um pouco batido porque todos os cinéfilos já indicaram esse filme, a galera gosta muito. É um filme, se eu não me engano, é um filme gringo? Tipo, europeu? Se não for, é muito estranho porque tem super caras filmes europeus, mas se eu não me engano é um filme europeu. Eu assisti, tipo, em janeiro desse ano. E é muito legal justamente por essa questão que eu falei da pessoa sendo um indivíduo e vivendo relacionamentos. O filme é muito sobre isso, assim. É uma menina que tá... A gente conhece ela através desses relacionamentos e ela se conhece através desses relacionamentos ao mesmo tempo que ela não é uma pessoa, uma protagonista que você acha ela moralmente impecável. Não à toa o título é A Pior Pessoa do Mundo. O que ela não é, mas às vezes com os nossos 20 anos a gente se acha por não sermos perfeitos, por não atendermos certas expectativas. Eu acho que isso tem super a ver com o álbum também. E por fim, queria recomendar um filme relativamente recente, mas que talvez não tenha chamado tanta atenção, que é Priscila, um filme da Sofia Coppola, que eu acho uma diretora incrível, maior na Poe Baby que temos. É um filme, assim, que mostra toda essa versão da Priscila. Pra quem não sabe, Priscila Presley é a ex-esposa do Elvis Presley. E é essa coisa dela também se descobrindo como pessoa e como mulher, porque ela teve esse relacionamento super nova, pra dizer o mínimo. Um relacionamento um pouco turbulento, que tinha ali suas partes doces, suas partes azedas, suas partes horríveis, suas partes bonitas. E ela como menina, mulher, se entendendo dentro de tudo isso. Eu fui belíssimo. Eu super acho que vai virar um clássico, assim. Pode ser que fruste algumas pessoas, porque não é um filme do Elvis Presley, não é um filme com músicas do Elvis Presley, então se você espera isso, não assista. Eu achei muito interessante enquanto esse ângulo que o roteiro e a diretora buscam, assim, que é você acompanhar o crescimento de uma pessoa, que no caso é a Priscila. Eu queria recomendar umas séries agora, e eu queria falar sobre uma série que tá fazendo bastante sucesso, então talvez seja um pouco redundante eu recomendar, mas eu vou recomendar e dizer porque que eu acho que tem a ver com o álbum, que é Um Dia. Eu sendo uma pessoa que cresceu nos anos 2000, 2010, eu assisti o filme, lindíssimo, com Anne Hathaway, e eu acho que é Jim, alguma coisa o nome dele, é Jim Struss, sei lá, que faz um menino. Eu achei lindíssimo e fui ver essa série, que também é sobre o mesmo livro. E, assim, eu acho que nada mais parecido com o álbum do que o crescimento de duas... De novo, o crescimento de duas pessoas juntos, que se apaixonam e tem essa coisa platônica, e é tudo muito cor-de-rosa e depois é tudo muito difícil. A vida adulta vai acontecendo e as expectativas vão diminuindo. Ao mesmo tempo que existe beleza nas coisas tristes que acontecem, existe beleza na vida acontecendo, mesmo que nem sempre sejam coisas boas. Então, eu acho que nesse sentido tem super, super... Eu acho que nesse sentido tem super, super, super a ver com o álbum. Inclusive, eu acho que super o álbum podia ser... Sei lá, trilha sonora. A segunda série que eu vou recomendar é Amor no Espectro, que é mais um reality show. É uma série, mas é tipo um reality, onde pessoas que estão dentro do espectro autista... Eu não sei se tem alguma outra questão, mas até onde eu sei é isso. E, assim, eu geralmente acho programas de encontro, dates, assim... Encontros que você vai sem conhecer, de fato, a pessoa, é mais ali no escuro e você conhece a pessoa lá. Geralmente eu acho esses programas meio arranjados. Esse não é super espontâneo, são pessoas dentro do espectro, então são pessoas que se relacionam de uma forma que talvez a gente não esteja muito acostumado. É tudo muito bonito, tudo muito inocente, esse início. Então, assim, acompanhar pessoas se conhecendo. Desde ali do início, falando das coisas preferidas e tal. Eu adoro acompanhar esse tipo de coisa. Até os realities que parecem ser mais combinados, eu gosto. Mas esse, por ser mais orgânico e autêntico, as pessoas parecem mais autênticas também, eu recomendo bastante. A terceira série que eu vou recomendar é uma série que talvez esteja batida também, porque eu já recomentei outras vezes por causa de Garota Ideal, que é uma música que eu fiz pensando sobre a protagonista dessa série, que é Normal People. Eu acho essa série lindíssima, eu acho ela uma coisa obrigatória, assim, muito bonita e, de novo, é muito sobre o crescimento desses dois personagens e eles se conhecendo e essa coisa platônica ao mesmo tempo que um não está pronto para assumir o outro. Não vou dar muito spoiler, mas eu acho que tem tudo a ver com o álbum. Como, às vezes, a gente está pronta e a outra pessoa não está, a gente submete às coisas que a gente não deveria e, ao mesmo tempo, essas duas pessoas crescendo como indivíduos, amadurecendo, passando por coisas difíceis, fáceis, bonitas, feias, tristes, felizes, enfim. E é isso, essas são minhas recomendações de série. A minha próxima recomendação é de podcast, não é, Júlia? Eu vou recomendar um podcast que foi muito famoso, agora não está tanto, talvez seja um pouco mais nichado, mas eu acho excelente, muito engraçado, eu gostaria muito de ser amiga dessa garota, não sei se seria recípro, porque ela parece um pouco difícil, mas é o Respondendo em Voz Alta com DJ Laurinha Lero. Cara, eu não consigo explicar o quanto que eu amo esse podcast. Ela é muito engraçada, ela é muito inteligente, ela nunca mostrou a cara na vida dela, então eu mataria, mataria não. Eu faria coisas para descobrir quem essa pessoa é. Ela é carioca, então tem aquela coisa do sotaque maravilhoso que a gente gosta. E, assim, é muito maneiro, ela fala sobre vários temas, ela fala também sobre relacionamentos, não num lugar romântico, mas num lugar das pessoas contando as coisas dela. É quase um programa de rádio, assim. Muito, 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 muito legal. Muito legal. Eu acho que pessoas que escutam Respondendo em Voz Alta com DJ Laurinha Lero também são muito maneiras. Via de regra, assim, fato. O segundo podcast que eu vou indicar é em inglês. Infelizmente, não inventaram legendas para podcast, mas quem entende e tal, quem entende um pouco e quer praticar, também é maneiro. Que é High and Low with Emrata. É um alto debatito com Emrata. Para quem não conhece, é Emily Ratajkowski. Ela é uma modelo e atriz bem famosa. Ela fez algumas coisas, tipo, se eu não me engano, ela fez aquele filme Gone Girl. Como é o nome desse filme em português? Exemplar. Exemplar. Que tem aquele monólogo maravilhoso. Ela fez esse filme, ela fez algum outro filme com o Zac Efron, de DJ meio mais irrelevante. Ela é bem mais famosa como personalidade e como modelo. E ela é, para surpresa de muitos, além de muito gata, ela também é muito inteligente. Ela gosta muito de ler. E é basicamente um podcast dela. Ela tem alguns convidados e tal, mas também tem vários episódios em que ela só reflete sobre alguma coisa. temas da indústria, coisas culturais, coisas sobre relacionamentos. Então, eu acho que aí fica num lugar muito, assim, ela acabou de se divorciar, ela tem um filho, há muito tempo que ela é nova, e ela é uma mulher bonita, dentro dessa indústria, as coisas que ela já passou. Então, assim, eu acho super maneiro ver essas experiências dela, ouvir o que ela pensa. Eu gosto muito desse tipo de podcast que você sente que você está quase que conversando com a pessoa também. Então, eu acho que tem tudo a ver com o álbum também, nesse sentido de uma menina sozinha em Nova York, sabe? Se descobrindo e acabando de terminar, se entendendo dentro de tudo isso. Fora que é muito divertido. E eu gosto muito dos convidados dela. Eu vou indicar rolês. E, assim, eu não sou a máxima, porque eu tenho saído menos do que eu saía antigamente. Mas, eu vou indicar o Bar Maravilha, que fica em Botafogo, na Rua Sorocaba, onde ficava o antigo Comuna, que Deus o tenha. Muito gostoso, muito delicinho o lugar, tem uma coisa meio botequinho chique, mas não chega a ser, tipo, super caro nem nada. Tem um choppinho responsa, geladinho. Galera, atende super bem. Eles foram super solícitos quando eu fui lá. Não é público, inclusive. Gostaria muito que fosse. A segunda coisa que eu vou indicar é... Luato. Luato, que é o quiosque dos meus amigos aqui na Barra. É super gostoso em vários shows ao vivo. Eu já vi pessoas incríveis cantando lá. Tem DJ com discos, sabe? É super cool. Pô, tem um pôr de sol maravilhoso. Eu, particularmente, sou suspeita, mas eu acho a Praia da Barra a melhor praia. Eu acho que é passosa, é limpa. Eu gosto muito da praia daqui. Então, é um pós-praia maravilhoso. Se tá vindo pro Rio, vai ficar hospedado por aqui ou algo do tipo, eu super recomendo. E o terceiro lugar é em São Paulo. É Domo, né? Tem um acentinho no primeiro O, que eu não sei se muda alguma coisa da pronúncia. É um bar super, super legal também. Descoladíssimo. Tem vários drinks autorais da casa. Você escuta vários músicos do DJ com disco também. Então, assim, é super maneiro pra você ficar ali numa resenha mais minimalista. É legal até de sozinho, sabe? Ir beber um drinkzinho, comer uma paradinha e escutar música maneira. Super legal. São Paulo tem várias dessas, mas esse lugar é novo. Então, talvez você ainda não conheça. E é isso. Esse foi o Clarissa Recomenda. Quadro novo, chegando com tudo. E episódio especial, né? No caso esse. Falando com coisas que têm a ver com o álbum. O rolê, na verdade, pra uma pessoa não tem muito a ver com o álbum, né? Mas, enfim. Uma cerveja nunca fez mal pra ninguém, né? Esse é o Clarissa Recomenda. Eu fico por aqui. E não se inscreve... Não se inscreve... Não se esquece de se inscrever no canal. Curtir e comentar. Tá bom? Nesse e nos outros que você for assistir. Dá uma ajuda muito legal pra gente. Eu fico por aqui. Um beijo. Não se esquece de se inscrever no canal.